E aí pessoal, tranquilo, quem fala nesse canal, pausam em vídeos e vamos pra mais um vídeo de Gran Turismo 4 Deixa eu deixar aqui, clicado aqui no emulador Bora lá pessoal, segunda parte do nosso campeonato francês aí da Tufance Championnat Racing número 3, vamos lá aqui, essa foi a número 3 Vamos pra número 4 e número 5, se eu não me engano que são as últimas Vamos que vamos, se você chegou no vídeo agora, quer dizer, se você chegou no canal agora E tá conhecendo o canal aí, por favor, se inscreve no canal, deixa like Claro, se você gostar do vídeo, tá? Mas se não gostar, desculpa aí mano, faz parte Então, ah, se não gostar também, pode deixar um comentário aí Ah, pô, não gostei por causa disso, 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 eu poderia melhorar nisso, naquilo, beleza? Mas é isso, vamos que vamos E vamos lá pro vídeo, como eu disse, mas se você gostar, se inscreve aí Vambora pessoal, já conquistamos aqui na reta, logo, segundo o lugar, meu Deus Ué, eu ia entrar à esquerda, velho Ih, hoje, mais um dia que eu tô perdido Vocês viram já nos vídeos passados aí, o erro que eu fiz ali em Finion, né? Por alguns segundos eu buguei Vamos lá Ô, calma, eu tava só equilibrando o carro Calma, vou fazer a curva ali E quase fiz bobagem Vamos lá Estamos com o nosso... Meu, eu nem sei que marca que é esse Berlinet, eu só sei que é uma marca de uma folhinha, ó Estamos com o nosso Berlinet RS Carro lindão Eu achei ele bonito mesmo, de verdade Gostei pra caramba E é um carro MR Depois que eu dei uma tunadinha, ele tá com 172, 174 cavalos 930 quilos, se eu não me engano E acontece o seguinte Quando ele é original, ele vem com 160 cavalos, beleza? Motor 4 cilindros, em linha E tudo mais Vamos que vamos Bora tentar buscar esse... Esse Renault aqui de Rally Que é um carro também excelente E... A gente tá tão desacostumado a fazer esse traçado Mas ainda ele é o contrário, né? Então, de vez em quando dá umas bugadas na cabeça mesmo Toma um segundo e meio Vamos lá Bora tentar buscar aqui Acho que nas próximas voltas a gente já consegue É... Toma meio que no vácuo, né? Não tomo completamente, mas... Tô aproximando, imagino eu Tomo pelo menos no mesmo ritmo aí Só não fazer nenhum erro escroto Eu tenho uma certa preocupação ali na reta Porque esse carro acima do 180 170 Ele fica um pouco instável, né? Um pouco além do que deveria Bora lá Beleza, a gente já saiu meio que no vácuo dele aqui Agora sim, né? No vácuo Vamos ver se o nosso motor Suporta chegar nele O... O motor do... Desse Renault, ele... Que tá na nossa frente, né? Ele tem 160 e poucos cavalos Então é mais fraquinho que o nosso E o peso é bem parecido Só que a gente tem mais aerodinâmica também E um pouco mais de potência, né? Porque eu falei Que tem 170 e poucos E eu de novo entrar à esquerda Oh, meu Deus Tô louco Bora lá Estamos aproximando Vamos ver se não é assim Passa de vez? Não Mas estamos perto Vamos lá Vamos desenhar a ultrapassagem aqui por dentro Beleza E contornou um pouco melhor a curva Ok Bora Bora passar na ponte do Rio que cai Cara, isso é muito velho, né? Ponte do Rio que cai Antigamente Existia um... Um apresentador chamado Faustão Que trabalhava na rede Glóbulo E que lá pra 1990 e poucos Aí tinha esse quadro Vamos lá Estamos colados aqui Não sei nem por que eu tô falando isso Ó, estamos colados aqui no... No Renault Isso é difícil fazer a ultrapassagem, né? Opa, tava, né? Que isso, jovem Tentando fazer a ultrapassagem limpa Sem... Sem roubar Sem fazer nada errado E ele vai e joga o carro pra senhora de mim Beleza, né? Beleza, campeão Bora lá Bora lá Bom, estamos no vácuo aqui de novo Estão saindo bem mais próximos, né? Vamos, vamos Vamos, vamos Gruda nele Gruda Balançou um pouco ali Beleza Então Grudadinho Dá um totózinho nele ali Só um bumping go, né? Só pra ele Saber que eu tô aqui Bora Na reta ele foi um pouquinho melhor que a gente aí Mas Calma, calma, calma Vamos ver se a gente recupera Bom, estamos colados, né? A tendência é que a gente ultrapasse Vamos lá Dessa vez eu não vou Errar aqui Achando que tem que entrar à esquerda Ele pisou um pouquinho na terra Bora É isso Vai, espalha pra lá Que eu Que eu ultrapasso Valeu Nossa Contornou tudo errado, hein? PQP, hein? Bora 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 passar aqui de novo Na ponte Como eu tava falando Existia um apresentador Existia, né? Quem O cara tá vivo ainda Mas ele trabalhava na Globo, né? O Faustão E Hoje ele tá Já tá na Band Já Vamos ver como é que ele vai Fazer o programa dele Mas Pra quem é mais novo E Hoje a gente Conhece esse Faustão Chato, né? Que interrompe todo mundo É O Faustão tinha um programa Que nem é da minha época Mais velho ainda Que era o Perdidos na Noite E Ele Era um cara Que é meio Rebelde pro tempo dele Sabe? Então Num tempo que a televisão Era mais engessada Ele foi um dos primeiros caras Aí que Mandavam Porra, meu Porra, meu Então O programa dele Era uma zoeira Do caramba Aí depois Que ele foi pra Globo Que ele ficou um pouquinho Mais chato Mesmo assim Ele continuava Rebelde Mas Engessaram um pouco O programa dele Mas dizem Quando ele Fazia os perdidos na noite Aí na Band O bagulho era louco Então Foi por isso Que ele Ficou tanto tempo No ar Seria legal Se ele voltasse Ele vai voltar Pra Band Já voltou Mas seria legal Se ele apresentasse Um programa Ou um programa De entrevista Alguma coisa assim Porque ele é um cara Que Imagina E deve ter muito conhecimento De televisão Essas coisas Mas isso Sem ele interromper A pessoa Deixa o cara Falar Bom Tamo na reta Aqui lado a lado Vou segurar você aqui Filho Vou segurar você aqui Filho Tá louco Tá louco Mais uma vitória Beleza Mais 10 pontinhos Pra gente Uma disputa Bonitinha Calma Calma Já acabou Acabou a corrida E bora pra próxima E última corrida Desse campeonato Se eu não me engano Bora lá Pelo menos O campeonato Paga esse carro Porque é 10 mil Por corrida E 30 e poucos Mil de prêmio Bora lá Nada mais justo Que Um campeonato francês Terminar em Mônaco Porque Mônaco Se eu não me engano Fica Não sei se o nome Seria certo Uma província Um condado Não sei Qual é o nome Correto Pra discriminar Mônaco Mas é Fica na França Né Ou Não sei se Seria território francês Se fica dentro Da França Um cara Que saberia Responder isso É um canal Que chama Canal Mundano É o Randall Bergamasco Se não me engano O cara Sabe tudo De geografia As paradas Por sinal Vale muito a pena Viu Fica a dica É um canal Excelente Conteúdo Muito bom Eu assisto direto Que é muita curiosidade De país Bandeira Que o cara Conta Eu acho Muito louco Bora lá Estamos aqui em quarto Estamos aqui Em Mônaco Vamos ver como é que a gente vai Desenrolar Mas acho que a gente tem uma chance boa Aqui em Mônaco É claro É claro que é um achizo Mas Vai meu filho Vai meu filho Vai minha ganinha Sai daí Isso Apesar que a gente não está precisando da vitória Nem nada Mas pô Vamos competir aqui Dando o nosso máximo Aqui né Vem cá Peugeuzinho 106 Vem Olha o tanto que o Renault Abriu lá na frente Bora lá Tentar buscar essa distância Segura 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 Calma Acho que eu fechei o Peugeuzinho ali Bora lá Vamos Olha lá Eu estava olhando aqui Para ver se está gravando Mesmo Que vai que o jumento aqui Esquece De colocar para gravar Bora lá Bom O Renault Está indo embora Está indo Está até tirando Mas Ele abriu bastante Não sei se em duas voltas Dá para tirar Mas vamos tentar Ó 3.800 Deu uma espalhada Aqui Passei reto na curva Bora subir o morro Bora acelerar nosso carrinho Aqui Vamos lá Vamos lá Bora 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 Sulera Vamos Vamos Beleza Segunda Segunda Tentar Se a gente entrar Se a gente entrar no vácuo Facilita um pouco as coisas Bora 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 Espalhei um pouco Dá uma batida ali no muro É Na reta e na subida Não tem jeito Ele abre uma distanciazinha Ó Dois segundos Última volta Bora lá Bora subir Segura Boa Vamos lá Estamos chegando Opa Serrando assim Facilita para a gente Vamos lá Estamos no vácuo Vai Dá mais uma errada Daquela ali Para a gente Encostar de vez Vai Bora lá Contornamos bem Estamos chegando Ih Ih Aí vai ficar feio Para você Opa Pega 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 o vácuo Pega o vácuo Olha Vamos lá Vamos lá Bora Vai Breca aí Meu filho Breca aí Boa Bora ver Se a gente busca Vai Vai filho Breca mais um pouco Aí Eu achei que ele ia bater Velho Dá uma brecadinha Dá uma brecadinha Estamos no vácuo aqui Mas está osso de Como diria galvão Chegar uma coisa Ultrapassar outra Amigo Vamos Vamos carrinho Aí Também Eu não me ajudo Né Daí é osso Mas está bom Está bom Segundo lugar Bem digno Aí Depois é mais uma corrida Que eu tenho que depois voltar Para consertar Beleza Pessoal Ganhamos o campeonato Imagino eu Era a última corrida Ou não Bora lá Pula aqui o replay Segundo lugar Troféuzinho de prata Ganhamos aquele chaveirinho E beleza Ganhamos o campeonato Pessoal Enquanto eu vou aqui Né A gente aqui ganha o campeonato Enquanto aparece o carro Tudo É o momento aí De você se inscrever Deixar like Comentar Porque Se puder Eu agradeço Vamos lá Beleza Final do campeonato Vamos ver o carro que vem aí Tomara que seja um carro bacana Não estou esperando muita coisa não Mas tomara que seja bacana Bom É um Citroën 2 CV Não já tinha um Citroën 2 CV Não sei Bom Era o tipo Fusca da França Né Era o carro Do povo da França Eu acho legal Que tem Muito dispositivo Inteligente nesse carro E ele é fácil de desmontar Já vou falar mais sobre ele Denison Puxa um videozinho do 2 CV Funcionando aí E eu já volto da garagem E esse é o 2º Sim Eu acho que você pode Apenas ouvir o carro Decide o que vai fazer Eu não sei onde a linha roda Bora lá pessoal Estamos aqui com o Citroën 2 CV Um carro que tem Eu ando dividindo Carro que corre E carro que tem valor histórico Esse aqui é 100% valor histórico É um carro tração dianteira 1954 Apesar do nome 2 CV Ele tem 15 CV 3 kgfm de torque É bem fraquinho Mas Interessantíssimo Porque Seria o carro Do povo da França Muito dispositivo Inteligente No carro É Pra facilitar A vida do usuário É um carro Com a manutenção Extremamente fácil Tipo Com duas chaves Você desmonta O carro inteiro Quase Que mais Pra desmontar a porta Essas coisas Super fácil Se eu não me engano O teto dele Eu não sei se é removível Ou se tem algum dispositivo Pra você remover E deixar ele conversível Eu não tenho certeza Tá Mas era um carro Engraçado Que a A indústria Francesa É claro Cada indústria Tem o seu direcionamento A americana Você pode perceber Que É muito carro De alta potência Aquele V8 7.0 9.0 Big Block O Small Block Que é o bloco pequeno Tem tipo 6.0 É tipo Tudo é muito gigante E muita potência E a indústria Francesa Tem um outro direcionamento Que é a tecnologia Esse carro Pra época Apesar de ser um carro Pro povo Tem muita tecnologia Que muito carrinho Da época Não tem Entendeu Então eu acho Foi uma revolução Então é um carro É um carro muito legal Vocês são Vocês são Sensacionais Beleza Um abraço Pra vocês Tudo bom E falou Lou